E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais, nada menos que VR! Esse jogo do VR aqui, eu vou falar pra vocês, esse jogo é feito pra ser fofo. Sim, é um jogo feito pra ser fofo! Onde vamos chocar uma criaturinha e vamos ter que cuidar dela! Ó, e eu não vou mentir pra vocês não, é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo. E olha, minha mãe é toda molenga. É a primeira vez que eu vou jogar esse jogo, então vamos criar dele junto! Já deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu puxo essa cordinha da minha mão e aqui está o ovinho onde eu tenho que pegar para chocarmos ele, olha ele aqui, ó. Mas por enquanto eu vou deixar ele aí guardadinho, porque antes de chocarmos ele, não se esqueça do quê, hein? Do nosso ritual! Não é porque eu estou no VR que nós vamos fazer nosso ritual, né? E qual é o nosso ritual? Beber água! Então pega o seu copo ou garrafa de água e vamos beber... Olha, isso é muito legal! Vamos beber água! Porque a água é muito bom e faz muito bem pra saúde! Então pega o seu copo, garrafa de água e vamos beber água! Olha aqui minha garrafa de água virtual, peguei! Agora vamos ver! Pronto! E se você bebeu água junto comigo, não esquece do Candy! de comentar, porque se você bebeu água e comentou, além de ficar mais saudável, você irá aparecer no próximo vídeo igual essa! Essa é aquela outra pessoa ali, então beba água você também! E antes de chocarmos o ovinho, olha aqui o ovinho, que lindo! E antes de chocarmos esse ovinho, não se esqueça do quê, hein? De clicar nesse botão do vídeo, inscreva-se e ativar o sininho! E testar no like! E também não esqueça de me seguir no Instagram, é Robert Vlogs oficial! Mas agora vamos para o jogo! Apesar que eu já estou no jogo, eu estou dentro do jogo, pra falar a verdade, né? Então agora vamos chocar esse ovinho lindo! Então agora vamos puxar esse aqui, vamos pegar o ovinho! Peguei! Aqui está o ovinho! Olha ele, que lindo, viu? Ai meu Deus! Peguei! Olha isso, eu soltar ele e ele flutua! Tá bom, para aí de ser doido, que é isso, hein? Então vamos chocar! Papai já ama, viu? Ai, coloquei ele ali! O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Aqui é ele! Ele nasceu! Ele nasceu, olha ele que carinho! Olha que molinho! Vou apertar ele! Olha que gracinha! Deixa eu fazer carinho nele, vem cá! Olha ele todo molinho! Lul, 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 lul! Põe, põe, põe! Olha aqui a criaturinha! Ai, bota aqui! É uma criaturinha que vamos ter que cuidar aqui, gracinha! Ó, e a gente tem que fazer alguma coisa para ele! Ele quer que eu faça alguma coisa! A gente vai ter que cuidar dele de verdade, pô! Para dormir, cuidar! E ele faz arte! Eu já fiquei sabendo que eu sou arteiro! Ai, vem cá, vem cá, desculpinha! Vem cá, dá um abraço! Ai, vem cá, dá um abraço por todo! Faz um abraço! Tadinho! Ele é muito molengo, ó! Lul, lul! É, opa, tem um negócio aqui! Nossa! Tem uns negócios para a gente dar para ele! O que você quer? Alimento! Eu vou pegar uma cenoura para ele se alimentar! Alimento, né? Opa, opa! Tem que fazer e virar alimento, eu acho! Opa, cadê? Aqui! Vem cá, papá! Vem cá, filhão! Vem papar isso! Deita aí que você vai papar agora! Olha, o alimento vindo! Vou pegar aqui! Deixa eu pegar! Abre a boquinha, abre a boquinha! Não! Bicho ignorante, abre a boca! Aê! Ele tinha fechado a cara, ele não queria papá! Papapá! Não, é papapá! Papi! Aê! Ele faz a cara de bravo quando ele não quer! Olha o aviãozinho! Tô brincando, é que isso? Não, nunca façam isso com seus filhos, que isso é brincadeira! Ah, você quer cenoura então? Cenoura! Não, isso não é cenoura! Come cenourinha! Opa! Vem cá, mais de uma! Vamos ver se ele pega! Pegue! É, não, não, vamos de novo! É, agora ele pega, hein? Vai lá, filhão! Aê, ele pegou! Que gracinha! Vai, vai, vai! Eu vou me afastar mais, hein? Um, dois, três e roll! Opa! Errei um, dois, três e roll! Vem cá, meu campeão! Olha que bochechudo! Eu puxei e peguei ele pelas bochechas, coitado! Aê! Volta aqui! Volta aqui, senta aí, senta aí! Sente aí, meu bochechudinho! Toma aí, come, come! Vai comer sim, alimento! Vai comer, vai comer, tem que comer! Vai comer, coma, coma! Isso, vai ter que papar tudo! Sem desperdício, porque tem muita gente que não tem comida! Então, você tem um monte, vai comer tudo! Vai comer sim! Ó, avião jato! Pera aí, avião jato bateu! Não, é um foguete, né? Vamos lá, filho! Se alimente do foguete! Nossa, desculpa! Eu não sou um bom pai, né? Pelo menos já vimos isso que o bom pai eu não sou! Vai, toma, come o foguetinho! Eu não quero! Come o foguetinho sim! Aê! Deixa eu puxar o negócio da... Opa! Agora tem outra coisa pra fazermos com ele! O que que é isso aqui? Eu não sei, vamos fazer! Uou, 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 uou! Bum! Nossa, e agora o que que é isso? Ai, ele vai brincar comigo! Vamos brincar com meu filho! Agora, depois de papar, ele tem que ganhar a recompensa dele, que é brincar, né? Olha, ele pegou pra mim e dá pro papai! Olha, que gracinha! Não, ele é muito fofo! Ai, não, vem cá! Ai, vem cá! Não, eu vou amaciar, vou apertar! Ai, eu vou pegar, vou pegar! Peguei! Nossa, esse jogo, eu tô falando a verdade pra vocês, é realmente muito bom! A gente se sente tão querido! Então vamos lá, pega lá! Nossa, joguei longe! Vai lá, vai lá pegar lá! Eu joguei longe, mas vai lá buscar, vai! Olha lá indo lá buscar! Não, e pelo visto ele vai demorar um pouquinho, né? Pra chegar lá, né? Não, eu vou pegar até um parceiro agora que eu trouxe pra mim dormir! Ah, mimir! Vota logo, filho! Olha lá, ele pegou, ele pegou, ele pegou! Ele trazendo, ele trazendo! E ele canta! Olha que gracinha, gente! Ah, vem cá, não, você é lindo demais! Você é lindo demais! Papai ama muito! Muito! Você é uma gracinha! Olha, é todo molequinho, olha! Uou, 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 uou! Peguei um cão na minha mão, uou, 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 peguei! Muá, papai ama! Agora eu vou jogar você e a bolinha! Pegue a bolinha! E a bolinha bateu nele, que isso, hein? Vai lá filhão, vai lá, eu vou te ajudar! Uou! Vê, cadê a bolinha? Eu perdi a bolinha! Me desculpa, filho, eu perdi sua bolinha! Eu perdi a bolinha dele? Ah, não, não tá aqui, ó! Vamos lá, hein, filho, vai lá! Ele tá cansado? Ah, não, ele tava de olho fechado! Fiquei a bolinha, vem cá, pegava, hein? Ui! Ele canta toda vez que eu jogo a bolinha, ó! Ó, cadê ele? Filho, filho! Ai, que susto, filho, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, meu molenguinha, vem cá, minha moeba! Meu filho de moeba, ó, o filhote de moeba esse aqui, ó! O que que você quer aí, hein? Ele quer ficar... Ah, ele quer a bolinha! É a bolinha que você quer? É, então eu vou jogar, hein! Pega! Depois que ele pegar essa bolinha, vamos por ele ir pra dormir, hein? Vai lá pegar lá, filho, a bolinha! Pega a bolinha! Olha ele pegando, ó! É uma gracinha, não, ele é muito lindo, ele é muito lindo! Vem cá, meu bebê, meu filho de papai! Ó, dá a bolinha pro papai, ó! Cadê a bolinha? Aqui! Olha ele me entrega... Não! Não, gente, fala aqui, essa não é a cena mais linda que você já viu! Olha ele levantando a mão pra me entregar a bolinha! Você é muito... Mua, lindo! Olha, é bochechudo ainda, ó! Pega a bochechinha dele, ó! A bochechinha dele, ó! Papai ama! Obrigado pela bolinha, filho! Então agora tá na hora dele dormir, né? Então puxa aqui! Ah, antes dele dormir, depois de brincar tanto, ele tem que comer um pouquinho, né? Você vai papar antes de dormir! Uuuu! A bolinha virou alimento, vem cá que você tem que se papar antes de dormir, né? Alimento! Agora, antes de mimir, alimento, né? Olha que gracinha, que pechule lindo! Dá vontade de apertar! Nossa, ele virou um cachorro, ó! Você aperta assim... Olha, ele virou um doguinho! Tá me tirando! Você vira um cachorro, olha isso aí! Ó, que gracinha! Será que ele come do alto? Pega aqui, filho! Pega! Ah, ah, ah! Come, come, come! Nham, nham, nham! Nham, 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 nham! Ó, o foguete azul! Um, zoom, zoom! É, que gracinha, meu filho! Olha, ele passei na mão da barriga, vai lá! Pega mais um, nham! Não, sim! Tem que comer sim, papá! Ah, você quer cenoura então, né? Pera aí, pera aí, filho, pera aí! Vou pegar cenoura aqui, aí, ó! Um, ó, come, come, filho! Então pega, pega! Aê, pega! Opa, um, pega mais um, pega mais um, pega mais um, mais um, mais um, mais um! Vamos lá, hein, filho! Pega igual um foguete! Pega! Aí, desculpa, hein, filho! Vou sem querer, hein? Aham, sim! Pega lá, e zoom! Nossa, agora ele pegou! Zoom! Olha aí! Nossa, joguei tão forte, foi direto pro estômago, né? Tá brincando comigo, obrigadinho! Tá na hora de dormir, filho! Chega, chega, já comeu bastante também! Hora de amimi! Oi, agora vamos ter que fazer ele mimi! Olha, ele caiu no berço, ó! Tu tem que dormir, cê sabe, né? É, sim! Olha que gracinha! Cê vai amimi agora, que cê tem que mimi! Tem que apagar a luz, não tem, pra cê mimi? Cadê? Ai, cocaí! Burrice! Quer isso aí, filho? Não, chama seu papai de burro! Não é porque eu cocaí que eu sou burro, né? Então, amimi, filho! Vamos lá! Até amanhã! Vou contar uma historinha pra você, tá? Uma historinha bem tranquila pra você, mimi! Olha, a história é assim! Um dia tinha uma princesa linda que estava caminhando! Aí, de repente, ela encontrou o príncipe! Mas o príncipe era um lobisomem! O lobisomem mordeu ela! Que espatifou! Que, que... Mas o que é isso? Eu acho que essa não é uma história pra uma criança dormir, né? Se a última princesa encontrou um príncipe e viveu feliz pra sempre! Pronto! Agora é uma historinha melhor, não é verdade? Gracinha! Agora vamos a mimi! Que a cuca... Ai, tem... É difícil de dormir, hein? Que a cuca vai pegar! Isso, mimi, filho lindo! Olha que gracinha! Ele quase dormiu, não é? Dormiu! Que gracinha! Olha que criaturinha mais fofa! Mimi! Mimi! Gracinha linda! Príncipe! Acordou! Tá na hora de acordar, né? Acordou, meu príncipe! E o... Uou! E o... Uou! E o... Coxa, cadê ele? Filho? Filho, o que é isso, hein? É, eu sou um péssimo pai! Cadê meu filho? Comente aí! Vocês querem mais vídeos desse bichinho fofinho? Isso, primeiro tem que achar ele, que isso, hein? Cadê ele? Isso, viu? Mas, esse foi o vídeo, espero que eu tenha gostado, se gostar... Ah, não esqueça do que a gente clica nesse botão, se inscreva-se e ativa o sininho! E testar o like! Também não esqueça do que a gente me siga no Instagram, é robô de vlogs oficial! E obrigado a todos que assistiram e comentem se vocês acharam ele fofinho! Vídeos, espero que vocês gostaram, se gostaram, curte, compartilhe e repasse para os amigos que se inscrevam! Caso não for inscrito, é nóis e virou, falou, fui!